Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão Melius. Esse cartão de bandeira Mastercard variante internacional oferece muitos benefícios que valem super a pena. Além de ser zero anuidade, o cartão é o que mais oferece cashback no mercado e é de fácil aprovação, pois não existe renda mínima para sua ilustração. O banco responsável pela administração do cartão é o Banco PAN, que foi recentemente comprado pelo Banco BTG Pactual. Então, é bem provável que tenha mais benefícios nos próximos meses. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre este cartão. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, em meio a tantas opções de cartão de crédito, o Melius vem ganhando cada vez mais popularidade. Isso porque, além do serviço, a Fintech também oferece algumas vantagens, como o cashback. E agora a empresa anunciou que, além de dar cashback em todas as compras, o seu cartão de crédito também não exige mais comprovação de renda. Antes, era preciso ganhar um salário mínimo para poder solicitar o cartão. O cartão de crédito Melius chama atenção pelo cashback, que devolve ao consumidor parte do valor gasto na fatura. E emitido pelo Banco Pan, o cartão Melius devolve até 1,8% do dinheiro e não cobra taxa de anuidade ou manutenção. O extrato e o cashback adquirido podem ser acompanhados pelo site ou aplicativo, que está disponível para Android e iPhone. O cartão Melius, gente, é emitido pelo Banco Pan, mas não é vinculado à conta corrente da instituição. Ou seja, pode ser solicitado por correntista de outros bancos. O grande atrativo do cartão Melius é oferecer até 1,8% do cashback para seus clientes, que podem resgatar o valor em suas contas correntes ou poupanças quando o limite mínimo de R$ 20 é alcançado. O cartão Melius, sem sombra de dúvidas, dependendo do perfil do cliente, pode ser melhor que os cartões que oferecem um programa de pontos complicados e difíceis de trocar. E com a crescente opção de cartões com cashback no mercado, o cliente deve ficar bem atento. Pois cada vez mais na moda, os cartões de crédito com cashback têm regras individuais que variam bastante. Todos eles cobram anuidade pelo serviço e é esse o principal ponto de atenção que você deve considerar antes de contratar o produto. Não se iluda achando que é melhor ganhar alguma coisa do que não ganhar nada, já que você iria fazer compras no cartão de qualquer jeito. Isso porque se você receber um valor de cashback menor do que a anuidade paga, vai ter prejuízo. Sendo assim, como o cartão Pamelius não cobra anuidade, o ideal é o cliente concentrar todas as compras no cartão e assim receber mais dinheiro de volta. Os principais benefícios do cartão são os seguintes. Cartão de crédito sem anuidade, até 8% de cashback nas compras, 1% de cashback extra nas compras em lojas online parceiras iniciadas pelo Melius. Todas as vantagens de um cartão internacional Mastercard tem o total controle do seu cartão pelo celular. No app do Pan Cartões você pode acompanhar compras realizadas, consultar o limite, gerar código para pagamentos, trocar sua senha, alterar data de vencimento da fatura e muito mais. Existem algumas regras para receber o cashback do cartão Melius que variam de acordo com o valor total da fatura do cartão de crédito. Por exemplo, quem gasta mais de R$ 751 por mês recebe porcentagem equivalente a 0,5% de cashback, valor que sobe para 0,8% para quem tem gastos acima de R$ 1.501. Além disso, todos os clientes do cartão de crédito Melius estão aptos a receber 1% de cashback extra nas compras online em lojas parceiras. As faturas do cartão de crédito com valores iguais ou abaixo de R$ 750 ganham apenas o cashback extra nas compras em lojas parceiras. Para lembrar que o dinheiro de volta pode ser resgatado tanto em compras à vista quanto parceladas. Muito bom, né gente? Realmente o cartão Melius está valendo super a pena. Caso você tenha ficado com vontade de ter esse cartão saiba que para solicitá-lo é muito fácil e você pode fazer o cadastro direto pelo site oficial do cartão tranquilamente. Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do PAM Melius. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida solicitar seu cartão tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos, e se possível se inscreve em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.